Um papo com a Atobá. Hoje vamos falar com mais uma Atobá, mais uma pessoa que teve a sua chave virada, que conheceu e entendeu o caminho do conhecimento profundo. E essa pessoa de hoje, além de ser Atobá, também é uma profissional de marketing multinível. Será que dá para unir uma coisa com outra? Como é que a gente consegue unir um conhecimento profundo dos olhos essenciais e ao mesmo tempo unir, por exemplo, uma prática comercial, ou um desenvolvimento de uma renda residual, ou desenvolver uma empresa em que você vê que são produtos bons, que tem uma índole boa. Como é que você faz para unir essas duas coisas? E hoje, vamos sim! Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Já envia aí para todas as pessoas que vocês gostariam, que soubessem, enfim, como unir aromaterapia, olhos essenciais, um conhecimento profundo desses olhos e também ao marketing multinível, ao negócio em especial da Dotex. Alô! Olá! E aí, Marie, tudo bom? Tudo bom e você, Vitor? É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é meu! Para mim é uma honra falar com Atobá, sério. É uma honra! Marie, me diz, você está falando de onde? Piracicaba, interior de São Paulo. Está em Pir! Na frente do Rio, ó! Legal! Marie, vamos conversar um pouco sobre aromaterapia, conhecimento profundo, empreendedorismo. Vamos falar sobre isso? Vamos lá! Então, Marie, primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Fala aí para as pessoas quem é você, onde é que você mora, como é que você trabalha, só para a gente ter uma ideia, certo? E a gente vai conversar hoje. Tá bom! Bom, gente, eu sou economista, nada a ver com esse mundo, né? Nessa história, quando você for contar, me conta como você conheceu os olhos essenciais. Como foi isso, né? Onde é que você estava nessa época, quando você conheceu os olhos? Quem te apresentou? Como foi essa apresentação? O que é que você viu? Qual foi a necessidade que você sentiu? Me conta um pouco desse seu trajeto, até me conhecer. Quando chegar e me conhecer, aí você para, tá? Tá bom! Tá bom, então vamos lá! Eu era economista, trabalhava em São Paulo, né? Tinha 10 anos de experiência lá. E quando nasceu minha filha, teve aquela coisa de muitas horas de trabalho, vivia na ponte aérea, eu deixei a profissão e comecei o Mamãe Plugada, né? Foram também muitos anos escrevendo, mas eu sempre sentia aquela coisa, nossa, aquele vazio, uma busca por alguma coisa que nada me preenchia, sabe? E o meu profissional era sempre muito forte em mim, né? Só a maternidade não estava dando, né? Eu precisava também esse outro lado. Eu encontrei os olhos essenciais numa busca pelo mais simples. Então eu vim para o interior de São Paulo, fui para as crausas ecológicas, né? Comecei a ter uma vida mais natural. E eu estava fazendo as unhas, acho que a Juliana está aqui, que ela me apresentou os olhos essenciais. Ah, foi? Foi, acho que ela está aqui, acho que eu vi ela entrando. Deixa eu ver ela. Cadê a Juliana? Você está aí, Ju? Mostra aí você. Que legal. Que honra, né? Isso é legal. É, acho que eu vi ela aqui. E eu estava fazendo as unhas, ela apresentou para mim os olhos da Doterra. Eu falei, gente, que demais. Não tem uma farmacinha, né? E aí eu já comprei o Kit Brasil. E eu fiquei apaixonada. Foi muito rápido para eu já querer saber do negócio, porque eu não sabia do negócio. Fiquei apaixonada pelos olhos mesmo, né? Meu marido tomando o Meprazol já não tomava mais por conta dos olhos, né? O meu filho que não dormia começou a dormir. Então foi uma grande paixão mesmo. E comecei a compartilhar sem saber do negócio. A Jumar, você precisa saber do negócio. Quer dizer, sem saber do negócio, sem saber dos olhos. É, compartilhar minhas experiências. Compartilhando suas experiências. Minhas experiências. É muito comum, né? Você primeiro conhece, se apaixona e não consegue parar de falar sobre o assunto. Consegue parar. O cliente apaixonado é o melhor, né? E comecei a falar até que eu fui apresentada ao negócio. Falei, nossa, que diferente. Nunca tinha trabalhado com multinível na vida. Sempre CLT. E falei, vamos lá, né? Não entendi muita coisa, mas vamos que vamos. E aí eu comecei. Muita gente querendo saber dos olhos. E eu compartilhava as minhas experiências. Isso foi quando? Ponto. Mais ou menos. Isso foi lá pra agosto, setembro do ano passado. 2021. Setembro de 2021. É, por aí. E aí eu parava por aí, né? Minha experiência. Muitas mães, porque tem uma mãe plugada. Muitas mães, na mesma situação que eu, com filhos que não dormiam, filhos muito agitados como o meu. Até então, consegui ajudar, né? Minha experiência. Até o momento que eu precisei saber mais pra ajudar em outras questões que eu não conseguia. Muitas vezes indicar os olhos, né? E eu sempre falo que o cadastro do cliente, né? É uma transferência de crença. Eu tive a crença de que aqueles produtos iam mudar a minha vida. Por isso que eu quis logo uma farmacinha. E como que você transfere isso se você não tá acreditando, muitas vezes, né? Então é o uso, é o conhecimento. Aí eu comecei a seguir você. Peraí, então vamos lá. Chegou em mim. Peraí, calma aí. Chegou. Eu quero chegar um pouco antes de mim. Antes de mim, você disse assim, eu comecei a sentir necessidade demais. Porque você se baseava na sua própria experiência. Então, tudo que você já tinha sido ajudada com a sua própria experiência, você sentia segurança, você sentia capaz de, vamos dizer assim... Ajudar os outros. Transmitir esse conhecimento pra ajudar os outros. Isso. Pra você conseguir. Mas, então, tinham momentos ou situações em que você não tinha experiência. E principalmente quando começou a vir equipe. Outras pessoas chegando também, não conhecendo tão bem dos olhos essenciais. Me explica mais sobre isso. Chega a equipe, como é que foi isso? Como é que foi isso? Me explica um pouco sobre isso. As pessoas muitas vezes chegando e também não tendo, tendo as próprias, criando as próprias experiências. Porque tem gente que entra pelo negócio, né? É verdade. Então, criando as próprias experiências e aí falando, tá, e agora? Como que eu vou fazer, né? Pra ir além. E eu senti necessidade de aprender não só pra mim e pros meus clientes, mas também pra criar uma plataforma de base pra que os meus consultores conseguissem começar até que tivessem conhecimento ou ganhassem um dinheirinho pra comprar um bom curso. E eu acho isso sensacional. Então você começou a pensar de uma forma estratégica. Veja se eu tô falando certo, tá? Se eu tô entendendo certo. Você pegou e entendeu que a sua experiência tem um limite. E aí começou a chegar mais gente também sem experiência, com menos experiência que você e que você não via. Ajuda pra orientar. Ajuda pra orientar. Já trazia um cliente, já trazia os seus próprios problemas e você começou a perceber uma... Perceber como era o sentimento? Como é que você se sentia nesse caso aí? Como eu falei pra você, né? O cadastro é uma transferência de crença. Como que eu vou colocar essa crença nas pessoas, né? Pra que elas possam orientar outras pessoas que tenham essas crenças também, pra poder, né? Dar a chance do produto. Então, foi muito bacana quando eu percebi que eu precisava me aprofundar mais. Em dado momento eu precisei me aprofundar mais. Chega um momento que você fala, não, agora pra crescer, precisa de mais. Eu gostei disso que você falou. O cadastro é uma transferência de crença. É. Eu evoluo mais sobre isso. A pessoa não sabe dos óleos essenciais, muitas vezes. A pessoa tá acostumada com ir na farmácia com qualquer coisa que ela tenha, né? E aí você vai falar, nossa, um óleo essencial, né? Vai me ajudar? Como assim? Então, você mostrar pra pessoa o que é um óleo essencial, como que eles são usados, como que eu posso fazer as sinergias, né? Você mostrar isso pra pessoa na prática, fazer uma sala e tudo mais, faz com que a pessoa fale, nossa, realmente, vale a pena investir nessa farmácia. Eu vou economizar com o remédio. A pessoa precisa ter essa crença pra comprar, senão ela não compra, ela não cadastra. Hum, entendi. Então a pessoa primeiro confia e acredita em você e depois você transfere pro produto. É isso que você tá falando. É. Ah, faz sentido. Faz total sentido. É por isso que o nome desse marketing é marketing de relacionamento. Relacionamento. Total sentido. Muito interessante. Você tem que ter confiança. Você é a primeira pessoa que vai transferir sua confiança. Se você não confia, como que o seu cliente vai confiar? Muito interessante esse conceito. E aí você disse assim, e aí eu percebi que tava chegando mais gente, eu tinha necessidade de orientar essas pessoas, de duplicar um conhecimento, porém, você mesmo percebia a sua própria limitação e aí você precisava de um conhecimento a mais. Como foi que eu apareci? Conta essa história. Porque é muito curioso. É o Instagram, né? Todo mundo te segue. Você é a pessoa da aromatografia. É a santa do algoritmo. Por favor, Nossa Senhora do Algoritmo, me encontre alguém que eu tô precisando de alguém que me dê uma luz. Não sei como que eu te encontrei. Eu te encontrei no Instagram. Certo. Ah, sim. As pessoas vão indicando, né? Todo mundo vai postando seus vídeos e você vai seguindo, vai gostando, né? Lembro muito de um material seu do On Guard. Eu fiquei maravilhada com aquilo, sabe? Da sinergia perfeita. Gente, que bacana isso aqui. Quem já ouviu? Quem viu essa post do On Guard, gente? Você gostou, né? Porque eu expliquei como funcionou, como foi pensado. Nossa, deu um trabalho fazer aquele vídeo. Porque, na verdade, o que eu faço? Eu gosto muito de estudar. Então, quando tem alguma coisa que eu não consigo estudar, aí é que eu digo, não consigo por essa via. O que aconteceu? Eu vou contar a história de como surgiu esse post. Você vai aproveitar aqui esse parêntese. Olha como aconteceu esse post, gente. Vou explicar pra vocês. Eu tava querendo estudar sinergias, né? E algumas sinergias da Adoterra em especial são muito bem feitas. É difícil fazer sinergias bem feitas, tá? Muito difícil. Principalmente quando você tem uma ampla possibilidade de uso, de uma ampla comercialização internacional. É muito difícil fazer algo bem feito, que sirva pra muita gente. Muito difícil. E aí eu peguei o On Guard, esse cara na minha mão ali, eu disse, hum, olhos perigosos. O que é que vamos fazer com isso? Aí foi o que eu fiz, eu liguei na empresa. Diz, eu quero a cromatografia dessa sinergia. Aí sabe o que eles disseram? Nós nos reservamos ao direito de as sinergias estarem sob a nossa patente. Eu disse, eita, vocês têm patente da Receita? Eu disse, temos. Eu disse, mas que situação? Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu só era uma terapeuta profissional. Eu preciso da cromatografia pra poder fazer minhas indicações com mais segurança e tal. Eu tenho pacientes com vários tipos de problemas, né? Enfim, vários. Aí ela falou, eita, senhor, pois é. Ela disse, não tem como abrir a sessão? Aí a resposta dela foi, a do Terra se resguarda o direito de não passar as cromatografias. Parecia um robô. Eu disse, eita, poxa. Tá, tudo bem, eu entendi. Você não pode falar mais do que você tá falando. Ela disse, exatamente, Vitor. Toda vez que você me pergunta isso, eu vou ter que falar essa frase. Ela disse, poxa, tá bom. Mas muito obrigado, viu, querido? Ela foi super solista. E aí eu entendi que eu não iria ter, porque a empresa se resguardava o direito da receita, né? Era uma patente. Era uma receita pronta mesmo, mas uma patente. E aí eu disse, tá. E agora, o que é que eu vou fazer que eu preciso estudar isso? Aí eu falei, o que eu fiz? Peguei todos os óleos e ingredientes, cravo, canela, laranja, eucalipto e alecrim. Comecei a fazer fórmulas, até chegar na cor e no aroma e na densidade do hongar. Até chegar. Eu gastei, assim, alguns frascos. O laranja eu perdi mais, né? Porque ele é 70% da sinergia. Depois eu descobri que ele é 70% da sinergia. Então, eu demorei um tempo pra chegar nessa formulação e dizer, parra, achei o gárdio. Tá aqui, é esse. Aí, achei pelo cheiro, pela cor e pela densidade, né? Se eu botar na balança de precisão, você sabe exatamente o peso e depois faz a densidade. Aí eu consegui achar. Aí eu disse, agora vamos começar a estudar essa sinergia. Aí comecei a ver as formulações. Quantos porcentos tinha de cada coisa? Eu disse, caraca, isso aqui é dedução disso, isso aqui é dedução disso. O eugenol anula o cinamaldeído. A laranja anula as irritações. Olha que interessante. Vai aumentar a permeabilidade. Aumenta a fagocitose. Comecei a ver uma miríade de alternativas, de soluções dentro de uma única sinergia. Eu disse, caraca, isso aqui dá um post. Esse estudo aqui dá um post. Aí eu fiz um post. Um belo post. Acabou virando duas postagens, né? Uma continuação, parte 1, parte 2. Foi muito legal, né? Foi. Tá, então aí você me conheceu. E aí me conta. O que é que você viu aqui nesse perfil? O que é que você... Eu vi aquilo e falei, eu preciso fazer esse curso. Qual foi a chave que virou? Essa questão de, olha, tem muitas possibilidades e que a gente precisa ter o conhecimento. Mesmo que eu não vá atuar como aromaterapeuta, como eu não atuo hoje, né? Mas eu preciso saber. Isso é importante. Isso é importante pra mim. É importante pra eu poder liderar a minha equipe, pra poder dar boas informações pra minha equipe, pra eu poder passar pros meus clientes. E, lógico, a gente tem nichos, né? Eu não vou saber tudo de tudo. E saber a hora de passar pra outra pessoa. Isso aqui não é comigo mais. Isso. Perfeito. Muito legal. E aí você sentiu essas necessidades de se aprofundar. Isso. Quando foi que você conheceu o meu curso? Como foi que você tomou a decisão? Foi difícil? Teve medo? Conta um pouco dessa história, assim, né? Porque tem gente que faz, assim, compra o curso e depois manda um print pra mim, dizendo assim, meu sonho foi realizado. Teve uma pessoa que disse isso ontem. Eu disse, eu passei o ano de 2022 inteiro economizando pra comprar seu curso, Vitor. Eu passei até nos stories. E eu nem acredito que eu consegui realizar o sonho de comprar seu curso ainda em 2022. Eu achava que era só em 2023. Como eu dei uma promoção, e aí ela conseguiu se inscrever. Muita gente fala isso. Já tem outras pessoas que dizem o contrário. Sabe o que elas dizem? Eu tinha muito medo de fazer seu curso e não dar conta. Eu tinha muito medo de fazer seu curso e realmente não conseguir acompanhar. Tem gente que acha que meu curso é quase que uma pós-graduação em aromaterapia. Tem gente que diz exatamente isso. Vitor, eu já fiz uma pós-graduação em aromaterapia e seu curso é mais profundo. Então a pessoa fica com um certo medo. Será que eu preciso dessas áreas da saúde? Será que eu preciso ser um especialista em química? Será que eu preciso ser uma experta em aromaterapia? Tem anos de experiência antes de fazer o curso do Vitor? Como foi pra você essa experiência? De tomar essa decisão, de clicar no link ali, apertar e passar o cartão. Como foi isso? Conta a história. Foi muito legal. Porque assim, a gente tava começando no negócio, uns seis meses praticamente, né? De negócio. E eu e as minhas líderes, quase todas, compramos seu curso. Ah, foi! Fala o nome delas, fala. A Cris Castelo. Ela, inclusive, foi uma das primeiras. Você até teve um reembolso, né? Você teve uma promoção de reembolso. Que as primeiras ganhavam o PIX. Cashback. Isso. A Cris conseguiu um cashback. A Cristiane Bittencourt também. Então, as duas fizeram o curso também. Legal. E aí, vocês entraram juntas? Entramos naquela... Nossa, foi muitas lives que você fez, né? Foram muitas apresentações do curso. E a gente, ai, vamos, não vamos? Será que é a hora? Não é a hora? Aquelas dúvidas. Mas aí, fomos. Foi muito bom. E aí, como foi? A experiência no curso? Como é que você achou? Teve em primeiras impressões? Já tinha feito curso antes, algum? Eu já tinha feito um. Que era mais em conta. Por isso que eu falo, gente. Quem tá no marketing multinível, espera juntar um dinheiro e faz um curso que você goste, sabe? Que vai mudar a sua vida mesmo. Porque tem cursos aí que eu não aprendi nada num outro curso que eu fiz antes. É, muita gente fala isso. Eu digo melhor qualidade do que quantidade. É. Então, ai, eu vou fazer um curso, ai, preciso de um curso pra começar a vender. Não. Tem que entender a diferença. Você consegue vender um óleo essencial com as suas experiências. Vai chegar um momento que você vai sentir necessidade de um aprofundamento. Aí você trabalha junto com o dinheirinho e faz um bom curso. Olha que interessante, gente, o que ela tá dizendo. Tá vendo? Uma mentalidade. Ó, você consegue vender com a sua experiência. Com as suas próprias experiências, suas próprias vivências com os outros. Aprende muito, inclusive. Junta esse dinheiro. Aprende, porque você tá ensinando. Então, aprende. Junta esse dinheiro pra poder se especializar e ter mais conhecimento e ter mais experiência pra poder explicar mais, com mais qualidade. Feito. Feito. Perfeito. Qual foi a sua maior dificuldade no curso? Curso, assim, aliar o tanto de trabalho que eu tava tendo com o tempo pra estudar. Mas, assim, eu tenho um caderninho peludinho. Todo mundo fala que é meu caderninho de ouro. Cadê? Mostra esse caderninho. Aqui, ó. Meu caderninho de ouro. Tem a gente. Olha que caderninho fofinho. Ó, tudo anotadinho aqui, ó. Ah, que legal. Quando você explicou o CPTG. Botou o coraçãozinho. Não, gente. Maravilhoso. Aqui é a tangerina. Ah, legal. As anotações. Então, eu tinha anotações no bloco de notas, no celular, no caderno. Então, eu sentava pra estudar mesmo. Então, a minha maior dificuldade era sentar pra estudar, sabe? Eu sou uma pessoa bem estudiosa também, então eu gosto de estudar, sabe? Eu adoro. Eu tô vendo que você é bem empreendedora também, então você se ocupa bastante, né? A gente não consegue ficar desocupado. Não. E Clube Diamond, duas vezes eu participei. Então, viajando. Puxado. 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 Então, toda dificuldade era tempo. Então, você, como tempo é uma questão de prioridade, em quanto tempo você fez a formação? Ai, Jesus. Não lembro exatamente quanto tempo. É, né? Porque muita gente tem essa pergunta. Leva quanto tempo? Então, eu digo sempre que varia. Tem que fazer um mês, tem que fazer dois meses, tem que fazer três meses, tem que fazer quatro, cinco, seis, depende. Não, eu demorei uns oito meses por aí. Tá, pronto. Para terminar. Para terminar. Para terminar seu tempo. E aí, agora a minha pergunta é a seguinte, Marie. Quem era a Marie antes e depois do MGC? O que você sente que teve de transformação, antes e depois? Segurança. 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 E segurança, eu falo, é tudo. Explica um pouco melhor aonde a segurança aumentou, melhorou para você. Só falar sobre os olhos. Fala um pouco. Eu sei como orientar a minha equipe, eu sei como orientar os meus clientes. Eu tenho propriedade para falar, olha, até aqui eu vou, daqui para diante, eu posso atuar como aromaterapeuta. E eu gosto de diferenciar isso. O consultor de bem-estar não precisa ser o aromaterapeuta da mesma função. Você precisa cobrar a sua hora para ser um aromaterapeuta, né? Você está estudando profundamente aquela pessoa e aquela situação. Olha que interessante. Certo. E eu não tinha isso antes. Eu não tinha essa segurança. Eu achava que, como consultora, eu tinha que ser a aromaterapeuta da pessoa, sem estar cobrando por isso. Verdade. Olha que interessante, né? Você tem uma interpretação que, para ser consultora, eu precisava ser aromaterapeuta. Você não precisa atuar como aromaterapeuta. Isso. Agora você percebe que o conhecimento de um aromaterapeuta ajuda você como consultora. Exatamente. E quem quiser mais, algo mais profundo, vamos agendar uma consulta. Perfeito. Olha lá. Está vendo, gente? É por isso que eu digo, Marie, que não existe um modelo perfeito. Tem gente, por exemplo, que diz, ó, quem quiser trabalhar comigo tem que fazer LRP, tem que fazer compra mensal. Ok. É regra da equipe. Tem gente que diz, não, gente, cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua organização. Pode ser também. Tem equipe que diz assim, eu só quero na minha linha de frente a tua base. Tem gente que diz isso, sabia? E não é que diz assim como uma exigência. Ele diz, ó, a gente só vai colocar quem quiser a tua base. A minha é tão. A minha é tão. Então, cada pessoa... E aí tem gente que diz assim, ah, Vitor, minha líder, ela faz isso, faz isso, faz aquilo. Eu disse, veja bem, você é a líder da sua equipe e em diante. Seja a diferença que você quer fazer. Se você acha que... Condizendo com o que você realmente acredita, procura uma outra pessoa, procura um outro jeito, monta a sua própria equipe, né? E vocês têm autonomia pra isso, né? Então, acho que transforma bastante. Então, você percebe, por exemplo, que aumentou a sua segurança, a sua confiança pra falar. Exatamente. Você percebeu também resultados... E ajudaram as pessoas, né? E ajudaram as pessoas, né? E ajudaram os resultados nos protocolos? Ajudou? Melhorou? Beleza. Com certeza. Os relatos são maravilhosos. E isso faz a gente ter cada vez mais vontade de continuar, né? Total. E no faturamento? No faturamento, você sentiu também diferença? De ganhos? Fala um pouco pra gente também. Muita. Muita gente acha que é difícil conciliar um conhecimento profundo com multinível. Muita gente acha que é incompatível, inclusive. Não é, gente. Não é. Só que assim, não tem a velocidade do que a gente tá vendo por aí também. Isso. Você cuidar... Velocidade... Velocidade... A pessoa leva tempo. É. Eu costumo dizer que é o seguinte. Tem gente que faz assim. Vai muito rápido e depois quebra porque não tem sustentação. A base não tem sustentação. As pessoas não têm lastro, não têm conhecimento, acham que é difícil e daqui a pouco desistem. E tem pessoas que fazem assim, Maria, ó. Ao invés de fazer assim, ela faz assim, ó. É. E não vai parar porque tem sustentação, tem base. Tem base. Uma das características... Tem equipes que amam o produto. Eu vou falar... Eu vou deixar você falar, mas vou dizer só uma característica que é do Brasil, sabia? As pessoas dizem que o Brasil tem um multinível sprint. Tem um multinível que ele é rápido e efêmero. É uma característica brasileira. E que nos Estados Unidos, por exemplo, não é. O normal é assim. As pessoas trabalham o jogo do longo prazo. E no Brasil as pessoas trabalham o jogo do volume no curto prazo. Porque tem muitos profissionais de multinível que saem migrando de equipe em equipe. De empresa em empresa. Entendeu? E aí eles viram profissionais em fazer isso. Leva uma equipe de 200, 400 pessoas junto. Tudo junto. Então eles saem batendo ranking, 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 ranking. Né? É isso. Então eles chamam isso de um marketing multinível sprint. E eu vejo que o jogo mesmo, dentro da aromaterapia, vai pedir um jogo de longo prazo. Vai pedir um conhecimento profundo. Então você, quando você compara mesmo. Ah, não é tão rápido, é tão lento, né? Não é tão rápido quanto o que as pessoas veem. Quanto as promessas que as pessoas prometem. Mas também é muito mais duradouro do que o que as pessoas visualizam. E super possível. Muito interessante. Super possível. Como eu mencionei no começo, né? Eu não entrei pelo marketing multinível. Eu entrei por amor aos olhos essenciais. Pelo impacto que eles deram na minha vida. E a minha equipe é muito assim. As pessoas querem saber. Inclusive, toda semana as pessoas, as equipes, geralmente tem reuniões de equipe pra falar do negócio. A gente tem reuniões pra falar da nossa rede e pra falar de protocolos da semana. Discutir protocolos. Sabe? Por quê? Porque as pessoas gostam. Eu falo que um consultor, meu, que vai deixar de ser consultor, ele não vai deixar de usar o olho. Porque ele ama o olho. Isso é verdade. Isso leva tempo. Você não constrói isso de dia pra noite. Quem entra só pelo negócio, nem conhece o olho, não sei se continua. Sai. Sai. É. Sai. Então, assim, dá um bom resultado, eu digo, pra multinível. Esse processo de ajudar a pessoa. Saber ajudar a pessoa, né? Não só dar um monte de receita pronta, não só sair dando um manual pronto, imprimir e entregar pras pessoas. Você realmente ajudar a pessoa a mudar a vida dela. A saúde da casa dela. Você ajudar uma pessoa a mudar as finanças dela. Isso leva um tempo. Você precisa dar atenção. Você precisa dar suporte. Você precisa respondê-la. Não sumir, né? Tem consultor que some. Então, isso muda a vida. Veja, o resultado foi eu conseguir chegar no diamante. Dessa forma. Legal. E é muito interessante isso, né? De quando uma pessoa é ajudada por a gente. Bota isso na cabeça, gente. Quando uma pessoa é ajudada por a gente, verdadeiramente, ela nunca mais esquece você. Não. Não esquece, mano. Ela pode até deixar de fazer o negócio, mas não vai deixar de falar do seu trabalho. Não vai. Porque ela realmente mudou a vida dela. E quando você fala que também ajuda a pessoa financeiramente, esse ponto em especial é que as pessoas realmente não esquecem. A pessoa me ajudou quando eu estava em maior necessidade, quando eu estava mais precisando. Então, isso é muito, muito legal. Muito legal. E é um ponto, assim, de cuidado, né? Eu percebo na sua fala o tempo todo uma sensação de cuidado. Você falava superficialmente, baseado principalmente na sua própria experiência e teve uma sensação de insegurança. É um cuidado. Você não quer ultrapassar o seu limite. Aí você foi e entrou no MGC, conheceu, se aprofundou, mas não só. Você também quis passar para outras amigas, para as suas equipes. Ou seja, é um cuidado mais uma vez. Agora, com a sua equipe, com as pessoas que estão junto com você. Aí você terminou... Os seus filhos estão sempre na minha equipe, no grupo. Sempre estão lá, seus filhos. Legal. E aí, agora você disse que depois que terminou a formação, você já é diamante, ajuda as pessoas. Mas tem uma diferenciação entre ser uma consultoria de vendas e uma consulta. Tem mais de uma vez um centro de cuidado. É o tempo inteiro um centro de cuidado. E eu percebo nitidamente que você captou a minha mensagem. Que é cuidado. É cuidar. É saber ajudar a pessoa, literalmente. É olhar a individualidade da pessoa. Ver a realidade dela. Ver a saúde financeira, a saúde física, a saúde emocional, a saúde familiar. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso realmente é transformador. Estou vendo nitidamente uma transformação. Mas eu quero saber de você. A transformação que você enxerga. Como era a Mari antes? Como é que você pensava antes? Quanto é que você ganhava antes do MGC? E hoje, com essa sua experiência, como é que você está hoje? Pode falar de dinheiro. Pode falar. Fica à vontade. Fica à vontade aí para falar o que você quiser. É, eu comecei... Como que eu estava? Acho que eu estava em Premiere, na do Terra. Certo. E hoje, como eu falei, mês passado eu atingi o diamante. Então, ah, não precisa falar de dinheiro. As pessoas já sabem. Já sabem. Tudo bem. Mas fala de diamante, né? Um ranking e tal. Isso é um ranking na do Terra que a pessoa atinge até 50 mil reais. Olha que legal. Muito legal. Muito legal. Você achava que era possível? Já duvidou uma vez disso? Alguma vez? Já pensou assim, sei lá. Será que é possível? Ai, olha. Eu sou tão focada que eu entrei e falei, eu vou virar diamante. Tudo bem. Eu vou virar. Então, assim, quando eu conheci o negócio e eu me apaixonei tão bem pelo business, não sei se essa é a minha parte de negócios também como economista e tudo, eu falei, não, agora eu vou fazer isso que dá certo. Então, eu foquei muito nisso. Eu não duvidei que eu chegaria o diamante, mas, assim, eu comecei a duvidar. Será que vai ser esse ano? Será que vai ser ano que vem? E sempre acalmando o meu coração, né? É uma construção. Então, isso aqui não é... É uma escalada. Eu não tô dando um salto aí pra depois cair, sei lá, esborrachar. Tem um ditado, tem uma frase que é muito bonita que diz assim, coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. É verdade. Gente, o caminho é muito lindo. Caminha de muito aprendizado, de muitas coisas boas, mudança de mindset. Isso é maravilhoso. É transformador. No seu ponto de vista, qual foi a maior transformação dentro do MGC que você sentiu desse caraca, agora deu um estado. Agora realmente mudou a minha visão. Teve esse momento? Como foi isso? Se teve, se tiver, né? É. Conta um pouco dessa sua história. Olha, aí teve tanta coisa, né? É muito... Mas eu acho que a maior virada-chave minha foi passar um conhecimento pras pessoas, básico que seja, num aplicativo que eu fiz sobre todos os olhos da do Terra, pra que as pessoas pudessem trabalhar, construir uma receita e aí elas decidirem pra onde elas querem ir. Aonde ela quer se especializar, o que curso ela quer fazer, sabe? Poder investir num bom curso. Então... Ah, essa foi a sua sacada. Você até criou um aplicativo? Criou um aplicativo. Não, conta essa história. Não, conta essa história. Todos os olhos da do Terra estão lá descritos. Tem várias informações ali. Como se fosse um catálogo e aí coloca as informações dele e vídeos deles também, é isso? Isso. Tem tudo lá. Aí o cliente preferencial tem acesso também. Então ele pode saber mais de um olho, se ele quiser... E muitos clientes viram consultores também, porque se apaixonam. Certo. Né? E os consultores também têm acesso a uma outra parte. Então eu tenho a parte de olhos, que é pra todo mundo que se cadastra com a gente. Não só comigo, mas com todos os meus consultores. Também tem acesso a essa plataforma. E os consultores têm acesso a uma parte de cursos sobre o business. Ah, então você dá ainda mais alguns treinamentos sobre o business. Porque assim, o conhecimento é libertador, né? A pessoa tendo uma base, ela vai fazer. Ela vai fazer as escúrbias dela. Mais segura, se sente mais tranquila. É importantíssimo essa segurança. Totalmente. Eu não teria, eu não teria, se eu não tivesse segura. Pra fazer tudo isso, sabe? Pra passar pras pessoas. É, muita gente diz assim, Vitor, estudar uma terapia é ruim pro negócio. Eu disse, por quê? Aí eu disse, por quê? Tem gente que faz. É difícil de duplicar. Aí eu disse, mas você vai duplicar quantidade ou qualidade? Duplicar quantidade é fácil. Mas duplicar qualidade é importante. Você consegue duplicar muito rápido, vários tipos de conhecimentos rasos. Mas mesmo multinível, precisa estudar. Precisa entender. Precisa saber apresentar. Como se comportar. Apresentação, autoapresentação. Fechamento, manutenção, liderança. Quanto que se estuda nisso, gente? Luto de casas. Luto de casas, capital de giro, planejamento, contábil. Se estuda muito. Então, não vem com essa ilusão, com essa visão romântica de que fazer duplicar parece simples. Não. Eles querem, assim, a gente quer parecer simples. A gente quer tornar simples. E muitas vezes eu percebo um esforço de tornar simples. Eu mesmo me esforço muito em tornar simples. Me esforço muito. Porque eu sei que é possível. E eu me esforço mesmo. Eu sou muito tecnicista. Não, peraí. Calma aqui. Eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. Então, eu transformo isso. Eu transformo isso. Simples. E ainda assim, as pessoas dizem, cara, mas é muito complexo. Eu disse, pô, mas aí tu quer demais, né? Vai estudar o Tseran, que é um livro de 800 páginas. Bem técnico. Todo em inglês. Citando mais de 8 mil artigos científicos. Vai estudar esse e me disse que o meu curso não é simples? Entende? Vai estudar esse e ver meu conteúdo e ver se não é simples? É bem simples? Então... É muito gostoso assistir o seu curso. É simples. Não é? Então, assim, Às vezes o imediatismo atrapalha. Eu consigo. O imediatismo atrapalha. Mas eu acho, Vitor, que você proporcionar uma plataforma para as pessoas, que elas consigam ter essa segurança para começar a atuar e depois decidir o que vai fazer, é uma simplicidade, né? Você consegue tornar a pessoa mais simples. Porque, assim, o medo da pessoa ter que saber tudo antes de começar a atuar faz com que ela não comece nada. E justamente estando em contato com as pessoas, a gente aprende muito. Muito sobre necessidade das pessoas e como a gente consegue ajudar na aromaterapia. Olha que interessante, tá vendo? Um perfeccionismo ao contrário. Um perfeccionismo que não é aquele que você quer melhorar tudo o que faz, mas aquele que te paralisa de começar a fazer. Muito interessante. Muito interessante. Gostei. Gostei, gostei. Hoje, como é que você está trabalhando? Me explica. Você já falou um pouco. A pessoa... Vamos imaginar. A pessoa chegou, conheceu o seu Instagram ali. Mamãe plugada. Se interessou, quer ajudar seu filho. Quer ajudar o filho dela. Ela entra em contato com você no DM. Como é que funciona? Me explica um pouco. Isso, ela entra em contato comigo. Eu passo o WhatsApp e a gente começa a conversar. Certo. E a conversa, você conduz como? Eu pergunto pra ela quais são as necessidades dela. O que está acontecendo. A gente tem uma conversa mesmo. Como está acontecendo na casa dela. Informal. Como é a rotina dela. Isso. E muitas pessoas chegam pra mim com questões de crianças, né? De crianças. E é muito importante pra mim saber o que está acontecendo nessa casa. Por quê? Porque muitas vezes... Não é só o olho essencial. A gente precisa ter esse estilo de vida melhorado, né? A criança tem que ter horários. É importante pra criança ter horários. Ter uma rotina. A questão das telas muito tarde. Então, tendo essa conversa, você consegue falar, olha, vamos usar esse olho essencial pra acalmar, mas vamos tirar essas telas das oito, nove da noite? Vamos pôr ela no máximo cinco da tarde, né? Porque tem certos hábitos que também atrapalham. E é importante isso. É importante você saber pra poder orientar nesse estilo de vida da pessoa. Então não tá dormindo porque ela tá brincando, ou ela tá correndo, ou ela tá só na frente da TV o dia inteiro. A criança tem um depósito de energia que tem que pôr pra fora. Né? É. Como que tá o tempo com a mãe, né? Às vezes a mãe tá o dia todo fora, a mãe e o pai. Aí chega a noite, janta e quer pôr pra dormir. A criança não quer dormir. Como é que ela não quer dormir? Não é que ela não tá com sono, ela quer ficar com o pai e com a mãe. Isso. Né? Então eu tenho toda essa conversa pra poder orientar também no uso do óleo. Até pra decidir qual óleo eu vou poder editar, né? Mas também pra orientar. Olha, o óleo também não vai fazer magia. Você precisa ter um pouco de... Né? Um pouco de... As duas coisas. Você disse que não tá com muito tempo. Tempo mesmo. Disponibilidade de tempo. Pra fazer atendimentos. Né isso? Quando uma pessoa quer fazer atendimentos, você recomenda a alguma outra pessoa? Como é que você pensa? Quando é algo mais profundo, tá, Victor? Então, por exemplo, quando é assim, eu consigo ajudá-la. Certo. Tô vendo. Tô vendo que você consegue ajudar. É. Agora, é... Nossa, estou com o meu terceiro câncer, por exemplo. Caso complexo. Não é... É mais complexo. Não é algo que é a minha especialidade. Por exemplo, pra mim, falar de criança é muito mais fácil. Hum... Ó, isso é um lixo, tá? Eu sei. A parte infantil, pra mim, é muito mais amigável. Sabe? Pra mim, é simples. Orientar as pessoas na parte infantil. Olha, que interessante. A parte materna também, pôr pele, aquelas questões que afligem a mãe nesse momento. Eu também consigo orientar. Ah, legal. Agora, é... Que eu me aprofundei mais nisso também, né? É uma área de vivência minha muito forte. Não podia ser diferente pra uma mãe plugada, né? É... Tem tudo a ver. É, tudo a ver. É um público enorme. É um público enorme. E, assim, as mães são um dos públicos que mais precisam de suporte. Eu vejo muitas mães solo, né? Então, assim, precisa de suporte mesmo. Pra poder empreender, pra poder trabalhar um negócio. Pra tudo, né? Pra articula emocional, mental. Muito puxado, né? Muito puxado. Puxado. É, e saber toda a rotina da casa. Então, assim, eu costumo a ter essa conversa com os meus clientes, tá? Só que quando chega num momento que eu vou ter que sentar e estudar uma outra coisa que não é, pra mim, do meu dia a dia, eu falo, não, então eu vou te indicar uma outra pessoa, né? Profissional. Se você quiser, um profissional, pra você fazer um protocolo adequado, você. Interessante. Interessante. Na sua equipe, tem alguém que gosta de fazer atendimentos ou que dá prioridade a fazer atendimentos? Ou é todo mundo no multinível também que aprendeu mesmo com você? É, todo mundo no multinível. Que aprendeu com você. Você, né? Você virou a inspiração delas. Você percebe isso? Você percebe? Que, ó, você fez um curso, se especializou, você dá a consultoria. Se for preciso, faz a consulta. Se for mais complexo, você passa o caso pra um especialista. E elas também estão entrando no multinível, estão fazendo o meu curso. Você percebe como você tá inspirando elas? O seu caminho tá inspirando elas? É certeza que, em breve... Porque, gente, semana passada, a Marinha entrou em contato comigo. Lá no meu Instagram mesmo, eu fiz um post sobre mentalidade, né, e tal. Eu tinha colocado assim, o seu intenção deve ser... Eu quero ajudar muitas pessoas com conhecimento profundo antes de quero bater diamante. E ela foi e falou, quero mesmo e tal. É desse jeito que eu penso. Inclusive, fiz seu curso depois, seis meses, bati diamante. Bati diamante no último dia de novembro ali, né? Agora. Aí, uau, que incrível! Então, é... Mostrando isso, né, que no final das contas, você se transforma. Você tem uma... Você tem uma... Tem resultado, no final das contas, né? Você tem esse resultado. Então, quando ela falou isso pra mim... Você tem que ajudar as pessoas e ter resultado. Não precisa ser só no volume. É, não é só no volume. Tem como ter resultado ajudando pessoas. Então, ela falou isso e eu disse, caraca, vamos ouvir a história dessa pessoa. Eu adoro ouvir histórias. Adoro ouvir, né, como você chegou, onde você tava, os sentimentos que passou, os desafios que passaram. E eu tô adorando saber mais, assim, de como você atua, como você... Como eu lhe inspiro e agora vendo como você inspira outras pessoas, né? Dentro da sua equipe, dentro da sua rede, né? Mostrando pra elas um caminho que você acredita, não é um caminho que você não acredita. Não é um caminho que alguém te falou e que você tem que replicar. Não é aquele caminho que é guela abaixo na sua boca. Não, você escolhe como é o seu negócio, o seu modelo, o seu gerencialmente de equipe. Você que escolhe como faz isso e eu fico impressionado. Porque, no final das contas, é possível unir multinível e um conhecimento profundo. É possível virar esse chave, né? Muito legal, Marinho. Vou pedir uma pergunta pra você, ó. Tem uma pergunta aqui que eu até anotava pra não me esquecer o jeito dela. É assim, ó. Qual é o seu conselho de atobar para futuras atobades? Qual é o seu conselho de atobar para futuras atobades? Muita gente acha que meu curso é difícil. Eu não quero que você fale pra fazer meu curso, não. Mas fale assim, o conselho. Dá um conselho legal pra alguém que tá começando, mas que já se identifica com a minha maneira de falar, com a minha maneira de abordar, com a minha maneira de pensar. Ou que se afina com isso, né? Que não é a minha maneira, é a maneira dela, mas que ela encontrou uma afinidade. Qual o conselho que você dá que não vale ser faça esse curso de vida? Porque isso ela já sabe o que tem que fazer, já sabe o que quer fazer. Mas qual o conselho que você dá pra uma pessoa dessa que tá nessa situação? Ontem, só pra você contextualizar, eu abri uma sala no Zoom pra tirar dúvidas de quem queria fazer o MGC, mas não sabia se podia mesmo, se queria mesmo. E eu perguntei assim, quem não tem dinheiro pra fazer o curso? Aí algumas pessoas não estão na mão. Quem tem medo de fazer o curso porque acha que não vai dar conta muito de entrar na mão? Então, às vezes a pessoa tá com uma certa insegurança, às vezes a pessoa tem algum tipo de objeção, algum tipo de empecilho. Dá um conselho pra essa pessoa, dá uma ajuda, assim, você como atobá diamante, dá um conselho pra quem é uma futura atobá ainda aspirante. Gente, o conhecimento é libertador. E nunca tenham medo de dar aquele passo, né? Você tá tanto tempo desejando. Então, eu acho isso imprescindível. As pessoas têm medo e o medo paralisa. A pessoa não faz nada. Vai, dá esse passo. Faz o que você tá tão afim de fazer. Vai estudar, vai se especializar. Isso é libertador. Isso te dá segurança pra atender, pra fazer o multinível. E isso te dá muito resultado também. Muito resultado. Financeiro. E também nos atendimentos, né? De pessoas te agradecendo, de pessoas falando, nossa, como foi bacana isso que você me falou. Não tem preço. Acho que sim. Não. Não tem preço mesmo, não. Não tem preço mesmo, não. O que eu costumo dizer é assim, ó. A atobá é aquela iniciante que não desistiu. Sim. Não é? Você concorda? Porque ninguém tá pronto, gente. Ninguém nasceu pronto. Ninguém sabe tudo. Fala isso pra elas também, Mari. Fala pra elas isso. Ó, a gente tem que ter coragem pra caminhar, tá? Porque tudo parece muito assustador, mas se você não tiver coragem de dar um passo pro dia, você nunca vai alcançar aquilo que você quer. Então, tenha coragem. Super. É isso. 2023 tá aí, comecem diferente. 2022 foi difícil, fecha com chave de ouro, já começa diferente em 2023, porque vai ser bombástico. Vocês não têm ideia, viu, que eu tô preparando pra vocês 2023? Não têm ideia. As atobás vão realmente pirar. É. Realmente vai ser muito legal. Vamos plugar lá na mamãe. Certo? Então é isso, Mari. Muito obrigado. A gente se vê nas mentorias, a gente se vê por aqui, a gente se vê em todo canto. Conte comigo. E namastê. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. A Marilene é incrível, gente. Tchau, 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 tchau.